Fala galerinha, beleza? Seguinte, começando mais um vídeo aqui no canal e hoje, galera, vamos falar desse ETF de futuros do ETH que tá pra sair na segunda-feira e por que que esse ETF é tão importante e pode desencadear aí uma grande alta, não agora, futuramente no mercado. Lembre-se disso, não agora, futuramente no mercado, certo? Vou explicar tudo certinho, tudo bonitinho pra vocês, mas primeiro, já sabe, deixa aquele like, certo? Caso você não seja inscrito no canal, se inscreva, a maioria das pessoas que assistem os vídeos não são inscritos, então dá aquela moral, se inscreve no canal aí se você tá gostando do conteúdo. Deixa nos comentários aqui o que que você acha do que eu vou falar no vídeo aqui ao final do vídeo, certo? Você acha que vamos ter o ETF de futuros? Você acha que futuramente teremos um ETF de spot de ETH? Enfim, deixa nos comentários pra mim saber a sua opinião. Me segue no Instagram, brunocosta.019, o meu arroba tá aqui em cima, o link pra me seguir no Instagram tá na descrição do vídeo e convido você pra se tornar assinante da Comunidade Cripto também, caso você não seja um assinante, certo? Comunidade Cripto é um lugar do posto de conteúdo exclusivo do mundo das criptomoedas, certo? Aqui a gente tem vários cursos aqui dentro, mini curso pra investimento, airdrop, ensinamento básico de mercado, curso de empréstimo descentralizado pra você poder se alavancar, canal no Telegram onde eu me comunico com os meus alunos, passo informações, notícias em primeira mão, falo pra eles o que eu tô comprando, o que que eu tô vendendo, minha visão do mercado, insights, gemas, mega gemas, tem grupo no WhatsApp pra poder trocar ideia, fazer networking comigo com mais de 200 investidores do mundo cripto em um grupo, tirar dúvidas, enfim, melhor lugar do Brasil pra você que quer viver o mundo cripto, certo? A gente tem grupo aí, a gente tem assinatura mensal, trimestral, semestral e anual. Primeiro link na descrição do vídeo, você pode clicar, escolher o melhor plano pra você e vir fazer parte do time, não vai se arrepender, certo? Então, vamos lá, galerinha, falar aqui sobre o que tá acontecendo aqui no mercado, certo? Essa empresa aqui, a Vanik, acho que é assim que fala, tá? Não sei como é que fala exatamente o nome dela, é Vanike ou Vanik, não sei, acho que é Vanike, né? Ou não sei, acho que é Vanike fica melhor, fica mais bonito, né? Falar isso, não sei. Ela soltou essa notícia aqui, ó, percebam que é o próprio site dela aqui, vanike.com, certo? Esse aqui foi um documento soltado por eles mesmo, correto? Falando que eles estão se preparando para o lançamento do Ethereum Futuros ETF, o EFUT, o primeiro ETF de futuros do ETH, certo? O lançamento desse ETF, o mercado em si tá numa expectativa que vai acontecer na segunda-feira, tá bom? Segunda-feira a SEC tem que aprovar aí ou então recusar vários pedidos de ETF futuros de ETH, certo? Aqui nesse Twitter aqui eu posso mostrar para vocês aqui que esse camarada que compartilhou, ó, aqui está a lista completa de ETFs de futuros Ethereum com potencial de lançamento na segunda-feira, dia 2 de outubro. Vai ser um dia louco para dizer o mínimo, certo? Esse cara aqui, ele é gringo, fala bastante sobre o mundo do cripto lá no Twitter dele e aqui tá a lista de ETFs futuro de ETH, certo? Que deve sair na segunda-feira, certo? Perceba que, ó, que são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ETFs de futuros do ETH, certo? Aqui tá a data em que eles devem ser aprovados, como vocês podem ver, tudo deve ser aprovado aí nessa segunda-feira, dia 2 de outubro que a gente vai entrar, certo? Agora vamos lá, qual que é a relevância desse ETF pro mundo cripto, pro Ethereum em si nesse momento? Isso aí vai fazer com que o Ethereum venha a se valorizar, vai gerar um grande boom, vai gerar uma grande demanda institucional pelo ETH, assim como o ETF Bitcoin Spot que tá pra sair no começo do ano que vem, irá gerar para o Bitcoin? Não, tá bom, galera? A resposta é não, mas calma lá que eu vou explicar pra vocês o porquê que a aprovação desse ETF de futuros do ETH é tão importante, certo? Primeiramente, explicar pra vocês aqui, né, galera, o porquê que o ETF de futuros do Ethereum não geraria uma grande demanda, não geraria uma grande valorização pro token ETH e pro mercado cripto em si, né? Porque é o seguinte, um ETF de futuros, tá, galera? Não necessariamente faz com que os investidores tenham que comprar ETH, certo? Um ETF de futuros, eles estão apenas especulando o valor do ETH sem ter a necessidade, né, de comprar ETH em si, correto? Então eles estão especulando o valor, valorização e desvalorização do ETH sem precisar comprar o ETH em si. O ETF spot, que é aquele que a BlackRock e vários outros institucionais estão querendo lançar no começo aí do próximo ano, de 2024, é o ETF spot, certo? E esse ETF spot faz com que as pessoas tenham que se expor direto ao ativo, certo? Comprar diretamente o ativo e ter ele em carteira. Então o ETF spot gera valorização pro ativo porque faz com que os investidores eles tenham que comprar diretamente o ativo. Enquanto o ETF futuros não traz valorização pro ativo porque o ETF futuros apenas fica simulando o valor do ativo sem que o investidor precise comprá-lo, beleza? Então esse ETF aqui de futuros do ETH, que deve ser aprovado na segunda, muito provavelmente aí vai deixar o mercado animado no primeiro momento, vai fazer com que a gente muito provavelmente tem uma valorização como a gente já tá tendo, né? Se a gente entra, por exemplo, aqui no CoinMarketCap, a gente vai ver aí que vários ativos vêm se valorizando nas últimas 24 horas, nessa última semana, por conta dessa especulação de aprovação desse ETF, certo? A gente pega pra ver aí, ó, tem vários ativos aí, ó, 15% a Chainlink, 12% o Bitcoin Cash, enfim, tem muito ativo se valorizando nesses últimos dias aqui por conta dessa possível aprovação do ETF de futuros do ETH na segunda-feira, certo? Essa aprovação faria aí essa valorização que a gente tá vendo no mercado já. Uma pequena valorização, talvez no dia quando for aprovado valorize um pouco mais, mas não vai fazer o preço do ETH ir muito longe, não vai fazer acontecer uma bull nas criptomoedas já a partir da semana que vem com a aprovação desse ETF, e como eu disse pra vocês, ele não expõe os investidores direto ao ativo, e sim a flutuação do valor do ativo sem precisar comprar ele, correto? Mas, o porquê que isso aqui é interessante e pode fazer com que venha acontecer uma grande valorização do ETH e de todas as criptomoedas do ecossistema do Ethereum no futuro, galera? Porque é o seguinte, há tempos atrás teve uma empresa, a Grassscale, lá em 2021, que fez um pedido de ETF Bitcoin Spot para a SEC, no mesmo molde de um ETF Bitcoin Futuros que já existia aprovado pela SEC também. Só que a SEC aprovou o ETF Bitcoin Futuros e recusou o ETF Bitcoin Spot, e a Grassscale foi lá e falou, olha, é o mesmo molde, é o mesmo sistema, não faz sentido você aprovar um, recusar o outro. E aí, o que que aconteceu? A Grassscale foi pra justiça contra a SEC, processou a SEC, alegando que ela não tinha motivos pra negar um ETF de Bitcoin Spot, uma vez que ele tava no mesmo molde de um ETF Bitcoin Futuros, e a SEC aprovou o ETF de Bitcoin Futuros, correto? E aí, ficou dois anos em julgamento essa ação, e finalmente, poucos meses atrás, saiu o resultado em favor da SEC, em favor da SEC não, em favor da Grassscale. A justiça dos Estados Unidos determinou que realmente a SEC não tinha motivo pra não autorizar o ETF Bitcoin Spot, uma vez que autorizou o ETF Bitcoin Futuros, correto? Então, a expectativa do mercado aí é que o ETF Bitcoin Futuros vai ser lançado nesse começo de próximo ano, porém, quando a gente fala aqui do ETF do ETH, se a gente para pensar, vai ser lançado o ETF, ETH Futuros, talvez na segunda-feira. Isso sendo aprovado, faz com que a SEC não tenha nenhum outro motivo pra recusar um pedido de ETF, ETH Spot futuramente. Porque, muito provavelmente, esses grandes institucionais vão fazer um pedido no futuro de ETF, ETH Spot, nos mesmos moldes desse ETF, ETH Futuros, que está sendo pedido agora por essas empresas, que provavelmente vai ser aprovado na segunda. E fazendo um pedido no mesmo molde, a SEC não vai poder recusar, assim como a justiça dos Estados Unidos determinou que ela não pode recusar um ETF de Bitcoin Spot nesse momento pelos argumentos que ela está trazendo, uma vez que o ETF de Bitcoin Spot está no mesmo molde do ETF de Bitcoin Futuros. Então, se o pessoal lá na frente pedir um ETF de ETH Spot no mesmo molde desse ETF ETH Futuros que pode sair na segunda-feira, a SEC não vai ter um motivo plausível pra poder recusar a aprovação desse ETF. Então, por que que a aprovação desse ETF de futuros do ETH é importante? Porque que lá na frente, muito provavelmente daqui a um ano, um ano e meio, mais ou menos, deve acontecer também um ETF ETH Spot. Porque a SEC não vai ter motivo pra não autorizar um ETF ETH Spot, uma vez que vai autorizar muito provavelmente nessa segunda-feira um ETF de futuros spot. Ou um ETF de futuros do ETH, certo? Nossa, meu Deus do céu, é tanta coisa falando que acaba confundindo um pouco a mente, tá galera? Então, isso é muito interessante, porque lá no futuro, certo? Daqui a um ano, um ano e meio, deve ter aí um ETF de ETH Spot vindo pro mercado também. E aí sim, vai fazer com que os institucionais coloquem seu dinheiro no ETH, vai fazer com que ele venha a se valorizar muito e muito e muito e muito, porque aí o pessoal vai investir no ETH de fato, certo? E não investir em uma valorização, em uma flutuação do preço do ETH, assim como é o ETF de futuro, certo? Então, isso aqui é muito positivo, tá? Isso aqui é muito otimista pro mercado e as pessoas, os investidores estão eufóricos exatamente por conta dessa tese que eu tô trazendo pra vocês. Aprovação de um ETF ETH futuros do Ethereum por parte da SEC na segunda, muito provavelmente vai fazer que daqui a um ano, um ano e meio, seja aprovado também um ETF de ETH Spot por parte da SEC. E aí, galera, isso aí faria com que uma grande demanda de dinheiro entrasse no ETH, certo? Ia fazer com que o ecossistema crescesse cada vez mais além do que ele já é, certo? Então, uma coisa que eu sempre falo pros meus alunos lá na comunidade de cripto, sempre falo pra galera, é vá aonde o dinheiro está. E onde é que o dinheiro está, certo? O dinheiro está no Bitcoin, certo? E o dinheiro está também no ETH, tá dentro dessas duas redes. O Bitcoin, só tem ele lá dentro, então você investe em Bitcoin, vai atrás do dinheiro lá e no ETH tem vários tokens dentro do ecossistema do ETH, que pode vir a surfar grandes valorizações por conta disso, certo? Então, vá aonde o dinheiro está. Tokens do ecossistema do ETH devem se valorizar muito, mas muito forte lá na frente nesse próximo ciclo que a gente vai entrar. Matic, Link, Lido, dentre vários outros que a gente já investe, que eu já comentei com vocês aqui no canal, devem ter uma grande assimetria, a gente deve ganhar muito dinheiro. E detalhe, hein, galera? Imagina esse ETF, imagina, começo do ano que vem, na verdade, aprova um ETF de Bitcoin em spot e no começo de 2025, aprova ou no meio de 2025, aprova um ETF de ETH spot. No meio do ciclo de alta, entra um catalisador ferrado desse ETF, ETH spot. Mano, o quão agressiva não seria a alta do mercado no ETH e nos ativos do ecossistema do ETH. Meu Deus do céu, não está escrito, galera. Eu já estava bullish há muito tempo com esse próximo ciclo que a gente vai entrar, porém, com as coisas que vêm acontecendo dentro do mercado, eu fico cada vez mais bullish, fico cada vez mais confiante de que o mercado, mano, vai trazer muito dinheiro para a gente que está se posicionando hoje dentro dele, certo? Então, meu irmão, não tem ETH, não tem os ativos da rede do ETH na sua carteira, você está deixando o dinheiro na mesa. Investe, compra, aproveita hoje que o mercado está barato, Matic, Link, Lido, Wave e os outros ativos aí, bons do ecossistema do ETH, que lá na frente, muito provavelmente, vai ter uma aprovação de um ETF de spot daqui a um ano, um ano e meio, provavelmente, certo? E isso acontecendo vai ser um grande catalisador, porque provavelmente vai acontecer quando a gente estiver no meio de uma Buran. E aí, meu amigo, imagina a notícia de um ETF, spot de ETH, sendo aprovado no meio de uma Buran. Cara, não está escrito para onde o mercado iria com isso acontecendo, sério, não tem nem como imaginar, meu amigo. Então, isso aqui é muito positivo que aconteceu, é muito favorável para a gente que investe no mundo cripto, certo? E se você, do outro lado, não tem nada do ecossistema ETH na sua carteira, meu irmão, você está deixando o dinheiro na mesa, compra os ativos, aproveita que está tudo muito barato hoje, porque em breve o ciclo de alta vai chegar, ETF, Bitcoin, spot, vai chegar BlackRock, vai chegar, provavelmente, impressão de dinheiro, queda de juros, futuramente ETF, GTH e, meu Deus do céu, vai ser lua. Vamos ganhar muito dinheiro. Quem não estiver comprando hoje, nossa, como é que vai se arrepender, hein? Como é que vai chorar lá na frente por ter deixado essa oportunidade passar? Ainda bem que eu não vou ser uma dessas pessoas, porque eu estou comprando tudo o que eu posso hoje, fechou? Tamo junto, meus amigos, espero que tenham gostado do vídeo. e deixe aqui nos comentários aí, tu acha que faz sentido isso que eu falei? Para mim faz, meu irmão, para mim faz muito sentido. As notícias todas encaixam, é por isso que o mercado está otimista com esse ETF de futuros do ETH, fechou? Deixe um like, deixe um comentário, se inscreve no canal, não for inscrito, assine a comunidade Crito, me siga no Instagram e até a próxima.